Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Fofoqueira Eu fico assim horrorizada né, porque o Gabriel começou a mexer com o youtuber também Aí ele foi e me deu esse canal, mas aí ele foi e colocou o nome Cléo Fofoqueira Eu fico perguntando assim né, eu não gosto de fofoca Deus me livre e guarde, justamente o meu filho mais jovem Poxa, que ainda mora comigo fazer uma coisa dessa Fala que dá pra acabar os piquinhos do Goiás, gente Tá calor aqui viu, mostrando mais um pedacinho aqui ó Essa partezinha, coloquei a rede né, que a gente já usava na outra casa Hooknote ontem, queria romper em fé, mordendo a rede toda Gente eu vou falar de Ruth Moreira Ruth Moreira aí que é mãe de Marília Mendonça e as suas polêmicas entre Maiara e Maraíza Na realidade eu vou contar toda a verdade aqui porque a turnê das patroas não continuaram gente É, muitos rumores que Ruth Moreira tava exigindo das meninas direitos autorais né De tudo que acontecesse, vocês sabem disso Que a Marília Mendonça infelizmente partiu né Cantora maravilhosa que tá fazendo muita falta E deixou só em bens pro Léo, que é o único filho, o único herdeiro 500 milhões de reais né O Murilo Ruf deu, como se diz, toma conta de dúvida dona Ruth Já que a senhora gosta do din-din né Porque a mãe de Marília Mendonça, bem lembrando Que a filha mal né, infelizmente tinha ido embora Ela já tava ali em menos de 10 dias colocando botox no rosto né Puxa daqui, puxa dali, puxa de cá E também logo mais veio aí o seu filho, exatamente Gustavo, João Gustavo, alguma coisa assim Que eu não me dou muito bem com ele né Em 20 dias o cara tava lançando música gente Sucesso, brigando com a Maiara Azevedo Brigando com a Maiara e Maraíza Porque o cara queria tomar de todas as formas um lugar De Marília Mendonça, coisa que não exige a você tomar um lugar de ninguém meu bem Principalmente depois que parte né Mas o que que aconteceu na realidade Que acabou o projeto das patroas gente Vou contar pra você nesse momento agora Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal Já peço que você se inscreva e ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí galera De deixar aquele super like Porque quando você faz isso Fortalece as nossas plataformas digitais Meu bem Então já vai chegando E já vai lacrando meu amor Aqui ninguém gosta de fofoca A gente apenas repassa a informação Do mundo dos famosos Exatamente E as vezes outras coisas mais né Ótimo domingo pra vocês tá Com muita saúde Primeiro lugar saúde Se a gente não tiver saúde meu bem De nada vale ter milhões Não é verdade? E uma coisa que a gente não traz de volta Mesmo se tiver muito dinheiro É a vida Então agradeça a Deus todos os dias Pela saúde Povo só pede 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 Reclama Esquece de agradecer a Deus Brincadeira uma coisa dessa Meu povo Segundo o Léo Dias Que acabou de sair do site dele Ele ali fez uma entrevista Com a dona Ruth Moreira E ali ela falando com ele Porque as pessoas estavam Acusando ela né De ser gananciosa Pensar só em dinheiro Inclusive o Instagram dela Vocês sabem que ela colocou ali né Aquele aplicativo Que ninguém pode comentar no Instagram Ela que tá aí com quase 4 milhões de seguidores Mas as pessoas começaram muito a criticar A mãe de Marília Mendonça Ela parou de postar muita coisa Jogava em direto pros youtubers Quero falar uma coisa pra vocês famosos De graças a Deus nós youtubers Quando resolvemos falar de vocês Exatamente Porque vocês quando vão nas redes de televisão Não é as redes de televisão que paga pra vocês É vocês que pagam nas redes de televisão Pra poder aparecer É meu bem Dá um glória aí Quando alguém de plataformas pequenas Ou médias Ou grande Resolve falar de famoso Muitos ainda ficam questionando Para que tá feio É que vocês são lembrados Que realmente existe meus amores Que a gente ainda usa o nosso tempo Que a gente ganha nossos dolarazinhos né De centavo em centavo A galinha enche o papo Então vamos lá Dona Ruth que não gosta nada de mim E eu tô pouco me preocupando com isso Na realidade ela não paga minhas contas né Quem paga minhas contas aqui sou eu Deixa que eu não correr atrás Meu marido E o meu filho que ainda mora comigo Meu amor O negócio não fica muito bom não Mas vamos lá Maiara e Maraíza Que também não se dão muito bem Com a mãe de Marília Mendonça tá Praticamente ninguém se dá bem Com a mãe de Marília Mendonça Qual que é o problema Será que é as pessoas Ou a dona Ruth Porque quando a pessoa Muita gente não se dá bem com ela Será que o problema tá naquela multidão Ou o problema tá na pessoa Aí eu pergunto pra vocês Vocês sabem muito bem dessa história Que eu acompanhei também de perto Né Desde a morte aí Da Marília Mendonça Segundo dona Ruth Exatamente A parceria acabou de ver gente Das patroas Mas foi porque os patrocinadores Não quiseram mais patrocinar a turdê Exatamente E alguns patrocinadores Até queriam o dinheiro de volta Que já tinha sido É Como se diz assim Adiantado um bom pagamento né Mas como infelizmente A Marília Mendonça né Faleceu Aí eles queriam colocar outra pessoa E quem é que realmente eles queriam colocar A Nayara Azevedo Meu povo É Que o irmão também de Marília Mendonça Não gosta Criticou ela né Quando ela foi entrar no BBB Dizendo que ela ia usar o nome da irmã dele Pra obter sucesso Foi uma cena que a Nayara Azevedo Já tem a fama dela Já tem o público dela Ele que não tem o público dele Queria fama Não conseguiu E ficou gritando Aos sete cantos da casa E a gente até tampava os ouvidos Sinceramente Gustavo Tá feio meu filho Tá feio Pelo amor de Deus Vocês nem viveram o luto aí né Pelo amor de Deus Tanto a mãe da Marília Mendonça Como o irmão dela Todo mundo viu Todo mundo observou Os dois só fazendo barraco por dinheiro Eu hein Vou tomar os remédios de vocês Depois eu ó Que sou doida né Eu que sou doida Sei Enfim meu povo Segundo a dona Rússia Que depois vocês podem ver lá no site Metrópolis Do Leo Dias Ela deu entrevista e disse Que realmente Acabou tudo Se findou Porque não teve mais patrocinadores Porque realmente Quem eles queriam ali na frente Era Marília Mendonça né E aí eles não quiseram mais patrocinar Que não teve briga nenhuma Você acredita ou não Bom eu tenho o direito de me expressar né Graças a Deus que as plataformas do Youtube Não são brasileiras Porque senão meu filho Nós não tava nada bem Muitos Youtubers já tinham saído há muito tempo Eu não acredito Em uma palavra sequer Que a mãe de Marília Mendonça Venha falar em qualquer rede social E nem O Gustavo O João Gustavo Nenhum dos dois Sabe por quê? Porque o que eles demonstraram Foram frieza O que eles demonstraram Que eles queriam prejudicar Né O Murilo Ruf Entendeu? O que eles mostraram Realmente É que eles não se dão bem Praticamente com ninguém É tanto que a gente nem vê mais Fotos ou vídeos Que já nem tinha Com Maiara e Maraíza Que cada dia estão mais Fortex Beijo pra vocês Maiara e Maraíza Fortex Maravilhosas Super humildes Pessoa que a gente conhece De perto Foi por isso ou não foi Meu povo Acho que a Dona Ruth Se manifestou dessa vez Porque realmente A consciência já deve estar doendo Né De tanta besteira Que ela fez Há poucos meses Né Porque não tem muito tempo aí Que infelizmente A Marília Mendonça Se foi Beijo pra vocês Daqui a pouco eu vou Com mais informação Porque aqui meu bem Ninguém gosta de fofoca